O meu amor sempre será só meu Será que não entendeu? Eu te andava e nunca vou te esquecer Você sempre é, eu juro Você sempre é, eu vou te esquecer Você sempre é, eu juro O meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te andava e nunca vou te esquecer Eu vou buscar ela Bota a pausa, bota a pausa, tá bom Bota a pausa Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu?